Este fim de semana vamos falar com Rui Torroso, líder da Conselhia do Partido Socialista da Póvoa de Varzim. Nas últimas eleições internas, em junho deste ano, foi eleito com 60 votos favoráveis num universo de cerca de 200 militantes do Partido Socialista. Esta eleição ficou marcada pelo regresso de Silva Garcia nas listas de Rui Torroso. Silva Garcia, recordo que é antigo candidato à Câmara Municipal pelos Socialistas e na Conselhia está a integrar parte das listas que faz parte da Conselhia do PS. Na equipa de Rui Torroso também outros nomes relacionados com a vida política autarca, mas nota-se que há um descolar de Renato Matos do Partido Socialista. É assunto que vamos desenvolver ao longo do programa de hoje. Este mandato, a vida dos socialistas, está marcada quer pelo abandono de Renato Matos a nível de bandeira local, mas fica também muito marcada pelo regresso de Silva Garcia, que já é apontado como um possível sucessor de Renato Matos à frente das listas do Partido Socialista às próximas autárquicas. Mas para saber mais sobre o tema, Rui Torroso é a primeira pessoa aqui a falar sobre isto. Uns anos depois de ter chegado à Conselhia, finalmente, conseguimos uma entrevista para falarmos sobre os objetivos do Partido Socialista na Póvoa de Varzim. Rui Torroso, obrigado por ter vindo. Esta primeira questão que lhe coloca mesmo esta. Como é que encontrou o Partido Socialista? O projeto do Partido... Em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes da Onda Viva. O Partido Socialista, não o encontrei, eu já fazia parte da anterior direcção, durante quatro anos fui o número dois, portanto, houve aqui um seguimento natural das coisas. Eu conhecia bem a equipa, existia um programa que se manteve, portanto, com algumas pequenas alterações. Por isso foi uma questão aqui de uma mudança de liderança, mas em pouco alterou o projeto. Portanto, o Partido Socialista mantém a sua gente, mantém a defesa dos valores que acha fundamentais para a nossa cidade. E não houve aqui nenhuma revolução com a minha entrada, mas houve sim uma continuidade. Portanto, tudo estava... Tudo já alinhavado. Exatamente. Mas, relativamente a essa continuidade, também já tinha sido o que tinha acontecido antes, quando Silva Garcia deixou o Partido Socialista zangado, ficou o Renato à frente e o Renato Matos, e agora sai o Renato Matos e a sucessão é que o número dois passa para o número um. Parece... Há uma sina no Partido Socialista, já uma vez falei aqui com o vereador seu, porque já para trás, noutros mandatos, não interessa agora aqui o Focal, Gilda Costa, Lídio Pereira, houve sempre algumas divergências internas que acabavam por queimar candidatos na praça pública. Neste caso, o Renato Matos, como é que viu a saída dele e porquê é que saiu, dado que houve um mail estranho que chegou a vários títulos? O que eu posso dizer e, pronto, sem entrar muito pelo passado, porque essas situações, pronto, já lá vão e não. Não estava numa posição em que permita conhecer, pronorizadamente, todos os detalhes. Eu acho que o cargo de candidato à Câmara é um cargo de grande desgaste, porque tem uma exposição pública muito grande e isso faz com que seja difícil gerir, às vezes, a pressão. Portanto, é normal que exista um desgaste muito rápido e que potencie alguma instabilidade no desenrolar dessas funções. No caso de Silva Garcia, pronto, penso que existiu realmente, por parte do atual executivo, existia um confronto muito grande. Não souberam aceitar muito bem a diferença da opinião. Isso criou ali alguns anticorpos entre ambas as partes e fez com que... Houve essa ruptura. Houve essa ruptura. Mas na altura você estava do lado que rompeu com o Garcia. Estava do lado do Renato Matos. Da parte do Partido Socialista nunca houve uma ruptura e há uma frase muito engraçada, que até é do próprio arquiteto Silva Garcia, que é procurar os consensos sempre que possível, assumir as rupturas quando inevitável. E eu não tenho qualquer problema em assumir rupturas. Agora, no caso de Silva Garcia, eu acho que nunca existiram as condições para assumir uma ruptura, porque o Silva Garcia sempre foi uma pessoa extremamente trabalhadora, sempre foi uma pessoa extremamente séria e tudo o que fez no Partido fez em prol da cidade. Nunca fez nada em prol dele, nunca pediu nada ao Partido para ele. Portanto, não vejo razão nenhuma, nem no passado via, para que houvesse uma ruptura entre o Partido ou entre a direcção política do Partido e o Silva Garcia. Com licença. O que no fundo acontece nestas coisas é que às vezes há uma crispação maior ou menor com a pessoa A ou B que ocupa determinadas funções. E penso que terá sido isso que se passou, porque o resto da equipa continuou com as relações com o Silva Garcia, portanto não houve aqui qualquer tipo de relação danificada com o Silva Garcia. Portanto, o Silva Garcia resguardou-se, continuou a colaborar com o Partido Socialista de uma maneira mais afastada, mas continuou a ser uma pessoa presente nas decisões do Partido Socialista e agora faria todo o sentido passado este tempo em que ele também teve alguma hipótese de acalmar, de perceber as coisas, de fazer a sua reflexão, que voltasse novamente ao ativo para colaborar neste nosso projeto para conquistar a autarquia em 2013. E quanto ao Renato já não diz o mesmo, está mais afastado do Partido Socialista? Quanto ao Renato Matos, eu acho que a atitude que ele teve foi uma atitude extrema, eu tive a oportunidade de dizer no próprio dia, quando fui confrontado com os factos, que lamentava que um camarada meu, e do qual eu fui número 2 durante 4 anos, e portanto existia aqui uma relação de proximidade muito grande, tivesse o discurso que ele teve para o Partido e para colegas dele que trabalharam com ele durante 6 anos seguidos. Portanto, isso a mim choca-me um bocado. independentemente de situações que a gente possa achar que são mais corretas, menos corretas, divergências. Mas houve um mail que o acusava e que ele ficou desgostoso com isso e que o mail, segundo ele, sai dentro do Partido Socialista. Acho que, pois, acho que há limites para o tipo de discurso que a gente pode usar para atacar estruturas que nós pertencemos e, no caso dele, com a responsabilidade de até ser o rosto mais visível desse projeto. Tive a oportunidade na altura de dizer que da parte do Partido Socialista, enquanto eu fosse Presidente da Comissão Política, não íamos entrar nesse tipo de ping-pong, porque eu acho que o que as pessoas esperam dos partidos é responsabilidade e, no nosso caso, esperam que a gente apresente alternativas para a pova e não que ande aqui em guerras pessoais e confrontos. Se houve um mail, se não houve um mail, quem disse o quê? Portanto, porque isso não traz rigorosamente nada de novo à política. A única coisa que faz é com que as pessoas se afastem cada vez mais da política. Mas era um camarada a vossa e era o líder da Câmara do Partido Socialista. Exatamente. E vocês deviam defendê-lo e ele sentiu-se não defendido. Aliás, até tomou conhecimento que membros, como, por exemplo, o próprio Rito Rosso, disseram que não conheciam o mail quando o tinham visto. Numa reunião do Conselheiro. Eu não vou entrar muito pela... Sim, mas, porque ele disse isso publicamente. Pelo pormenor e eu teria, e assim como os camaradas do Partido, teremos muito a dizer sobre o assunto. O que eu posso dizer é que durante o ano e meio, antes desses acontecimentos que presidia a Comissão Política, defendemos tanto o Renato Matos como todos os outros membros do partido que foram atacados publicamente em condições pouco sérias, fizemos comunicados no jornal e tomamos sempre iniciativas para o defender. Nomeadamente a ele fizemos-o três vezes, com publicação em todos os jornais de defesas, ao que achámos que era um ataque que em nada correspondia à política. Portanto, sempre fizemos, sempre faremos, seja quem for o camarada que é atacado. O caso em questão, na nossa opinião, não fazia qualquer sentido. Acabou por ser um escape de outra coisa que nós não percebemos muito bem o que é. E fizemos, como sempre foi a nossa prática, uma reunião, onde reunimos os membros da Comissão Política com responsabilidade, e onde tomámos uma decisão que foi aprovada com 21 votos a favor e uma abstenção, portanto, que demonstra claramente que a direção do Partido Socialista estava em uníssono. E deixou de fora o Renato Matos? Não deixou de fora, eu acho que ele se excluiu a ele próprio com a atitude que tomou. Portanto, tu acha que o Renato Matos neste momento não é mais-valia, não há possibilidade de voltar, ele está completamente afastado. Eu acho que a atitude que ele teve neste momento... Vocês, para além de colegas de política, eram amigos pessoais. Sim, exatamente. Tínhamos uma relação muito próxima de alguém que, e curiosamente se conheceu na política, e trabalhámos seis anos lado a lado. Agora, eu acho que ele se auto-afastou. E, acima de tudo, cometeu um erro, na minha opinião, que foi se se sentia que existia ali uma divergência. Como já tivemos no passado, eu quando me candidatei a primeira vez, tive uma lista contra por pessoas que achavam que teriam um projeto melhor e que teriam pessoas com melhor capacidade para implementar. E fizemos eleições, até, se calhar em alguns momentos, essas eleições houve ali algumas coisas mais aguerridas. Ah, e hoje trabalhámos nisso, nem conseguimos juntar-nos em prol do projeto PS. E algumas delas até fazem parte deste secretariado. Portanto, eu acho que há momentos para tudo. E quando nós temos divergências, devemos procurar os atos eleitorais e fazer uma lista. E acho que, realmente, se ele sentia que existia ali uma divergência, e se sentia que a posição dele não era suficientemente bem defendida, teve todo o momento, agora em maio, de se candidatar a eleições, de propor uma lista e, num ato democrático, lutar para conquistar o poder e ter a sua razão. Agora, não se não podemos... Sente que ele não quer esse poder? Eu não sinto, nem deixo de sentir... Queres mesmo afastar-se? Sente que quer afastar-se? Vocês nunca mais terão uma tentativa de conversa, nem nada? Eu acho que, assim, quando as pessoas se querem afastar, afastam-se. Não podem ficar com o pé dentro e com o pé fora. Nem podem ficar constantemente nos jornais a tentar dizer que estão fora, mas estão dentro, como aparecendo do Constitucional. Isso é um convite para ele se demitir de vereador? Não, isso é um direito que lhe assiste. Para dar lugar dele ao outro, se não houver membros da lista? O que a lei diz é que os lugares pertencem, são nominais, pertencem às pessoas. E só a pessoa, independentemente de pertencer ao partido, deixar de pertencer ao partido, é que pode pôr o lugar à disposição. Eu acho que esse juízo tem que ser feito. E a lei, no meu entender, até faz algum sentido, porque permite que as pessoas não sofram pressões partidárias ou que num limite de pressão partidária a pessoa possa optar por defender o que acha correto e não o que o partido acha correto. Portanto, eu até concordo com esse princípio. E acho que é uma decisão que ele ponderou e que tomou a que ele achou mais correta. Portanto, isso contra mim... Já outros elementos saíram desde que ele foi eleito. O resto da equipa que trabalhou diretamente com ele, a Isabel, o João Sousa Lima e penso que o Cadilho e o Renato. Portanto, 4 pessoas dos primeiros, 6, ficaram os dois restantes que estão agora neste momento no Executivo. Não acha que isso, o eleitorado pode penalizar o Partido Socialista por estar defraudado em termos de pessoas com quem votaram e contassem que viessem defender os interesses deles na Câmara e agora não estão lá? Eu acho que o eleitorado pode estar magoado pelo nosso cabeça de lista em 2009 ter feito o que fez. Concordo que sim. Em relação ao resto da equipa... Em 2009 ter feito o que fez? Não, o nosso candidato, cabeça de lista em 2009... Ter feito o que fez e ter descolado e ter posto aqui um bocado em causa o projeto. Quanto ao resto, estamos a falar de uma equipa que teve seus a fazeres profissionais. Duas das pessoas estão neste momento a trabalhar no estrangeiro, portanto... E já agora aproveito para esquecer uma coisa que muitas vezes me colocam na rua a que se não, que as pessoas pensam que os vereadores da oposição têm vencimento. Portanto, os vereadores da oposição, a única coisa que ganham são umas senhas de presença por cada reunião que vão, que por mês, livre de impostos, estamos a falar de perto de 200 euros. Portanto, as pessoas não vivem na oposição, não vivem da política. Portanto, recebem umas senhas de presença para ajudar a compartilhar algumas custas, gasolina e deslocação que têm com o trabalho político, mas não vivem disto. Portanto, o que se passou aqui é que nós temos alguns vereadores que por razões profissionais tiveram que se deslocar para o estrangeiro e que neste momento estão no estrangeiro a trabalhar, que é o caso de João Sousa Lima e é o caso do José Cadilho. E como é natural, as pessoas têm a sua vida profissional. Todos nós emprestamos o tempo à política e fazemos de uma forma despreendida. Portanto, não fazemos de uma forma com o objetivo de ganhar nada com isto. Libertamos parte do nosso tempo pessoal e familiar e dedicámos-lo à política. Mas com certeza que nós todos temos que viver e temos uma profissão. E quando os desafios dessa profissão nos obrigam a ir para o estrangeiro, esses têm que falar mais alto. Agora, em nada eu acho diminuída a lista da Câmara, porque uma lista não é feita pelos três primeiros. Uma lista é um todo, é uma equipa. E as pessoas que nos estão a defender hoje têm tanta capacidade como os primeiros, como os segundos, como os terceiros. Portanto, acho que o importante neste momento é que nós não defraudamos os interesses dos poveiros, nós não defraudamos o nosso programa eleitoral e estamos lá a defender os poveiros como estaremos até ao final do mandato. Como houve uma divergência entre Renato Matos, quando ele era presidente da Conselhia, e o Silva Garcia, e ela agora regressa consigo e na altura você era o número 2 do Renato Matos. Com esta regressa, Silva Garcia, pode-te ver aqui algum cenário de uma hipotética candidatura de novo do Silva Garcia no Partido Socialista? Gostava de o ver, como tal? Eu acho que, pronto, já tenho alguns anos de comissão política e nestas alturas é sempre normal, sempre que não existe um candidato oficial, é sempre normal as pessoas começarem e fazerem alguns jogos a pensar, será este, será aquele, este sinal indica que pode ser esta pessoa. E o que eu acho soltar, porque significa que as pessoas se preocupam quem é o candidato do Partido Socialista. Portanto, não estamos à margem da sociedade. Concretamente, o arquiteto Silva Garcia é e sempre foi um grande ativo do Partido Socialista. É uma pessoa extremamente trabalhadora, é uma pessoa extremamente séria e, por essas razões, não foi uma decisão minha, foi uma decisão do coletivo. Achamos que devíamos sentar com ele, devíamos falar e devíamos tentar que ele voltasse novamente a uma posição mais ativa. Quanto ao facto de poder ser candidato ou não, eu já tive a oportunidade de o dizer numa entrevista a um jornal há cerca de um mês atrás, o arquiteto Silva Garcia tem condições para desempenhar qualquer cargo, inclusive ele de candidato, porque já o foi. Portanto, não faria sentido nenhum que eu dissesse que ele não tinha capacidade Mas era um candidato que gostava de o ver? Para ser candidato. Até há quem diga que o Rui Trouto gostava de o ver como candidato e gostava de ser o número 2. Eu acho que esse tema vai ter o seu tempo e existe alguma lógica interna sobre a forma como se chega ao candidato. Muita gente não a respeita. O processo tem que passar pela Comissão Política. Tem que ser votado em Comissão Política e só depois é que deve ser anunciado. Este ano, com a alteração dos estatutos, o processo ainda sofreu outras alterações, que é, em caso de haver mais do que um candidato proposto pela Comissão Política, tem que existir um processo de primárias, e do resultado dessas primárias é que será indicado qual o candidato de partido. Por essas razões todas, eu acho que é cedo para estarmos a falar em candidatos. Acho que o Partido Socialista tem, sem dúvida, um leque muito forte de candidatos a apresentar. É bom tu assente. Rui Trouto, deixe-me só dizer, porque às vezes os partidos, nessas alturas autárquicas, pegam em pesos pesados e deslocam-nos para zonas de combate onde acham que podem ser uma mais-valia. É previsível pensar-se que o Partido Socialista vai apresentar um candidato da terra ou poderá pegar um nome sonante para aproveitar agora a saída de Macedo Vieira e para entrar com um peso pesado para o debate e para a guerra com, entraspe naturalmente, com Aires Pereira? O Partido Socialista na Póvoa, muitas vezes criticado por causa disso, teve uma renovação muito grande. E as pessoas que compõem, neste momento, ou grande parte das pessoas que compõem o Partido Socialista, são pessoas que entraram para a política numa lógica de construir aqui um projeto para a Póvoa. Mais do que uma lógica tradicional partidária. Por isso, para nós, só faz sentido construir um projeto para a Póvoa se a gente acreditar nas pessoas que têm lá. Se as pessoas estiverem a dar a cara pelo projeto, gostarem da cidade. O facto de ir buscar um peso pesado, eu acho que, se calhar, faz sentido numa cidade grande. Numa cidade como a Póvoa, faz sentido ter alguém que conheça a realidade da cidade, conheça as pessoas, conheça os problemas. Portanto, ir buscar alguém de fora para uma candidatura, só para tentar arranjar mais alguns votos, acho que não faz sentido. Portanto, até este momento, o Reitor Roso nunca, como presidente, nunca abordou este assunto com ninguém. Nunca convidou informalmente ou sondou a ver se estaria disponível para ser candidato. Ninguém? Não. Nem o Luís Gonzaga? Ninguém. Nem Silva Garcia? Ninguém. Muito bem. Não tive uma combasta com ninguém. Já falei muitas vezes sobre este tema, internamente discutimos, falámos, mas nunca houve nenhum convite a ninguém. Muito bem. Relativamente a convites e a posturas políticas, e vamos falar, continuar na política, autárquicas. Mas, para a Junta de Freguesia da Póvoa também o cenário ainda está fechado, ainda não há nomes, não está nada preparado? Eu, sendo muito honesto, as expectativas que eu tinha era chegar a junho ou julho e ter mais ou menos uma definição do que é que ia ser o mapa autárquico com as alterações que o atual Governo pretende implementar. Posto isto, e porque o Galvez ainda andou aos tiros, com a licenciatura e com a política, não sabe o que é que vai ser. Mas, infelizmente, o Governo, e se calhar também aqui a nível local, sendo-se um bocado o mesmo, andam um bocado à deriva. Portanto, anunciam uma coisa, na semana a seguir anulam, depois voltam a anunciar, depois já não sabem muito bem como é que vai ser, depois vai se reunir toda a gente para discutir o tema que eles já apresentaram, em vez de discutirem antes e depois apresentarem uma coisa consensual. Portanto, não se percebe muito bem a lógica de funcionamento das coisas. Agora, claro que isto vai ter um impacto grande, e é muito complicado nós estarmos a preparar já o mapa autárquico e a trabalhar nos candidatos, quando a gente nem sabe sequer o que é que vai acontecer às freguesias, se vai haver, se não vai, se vai haver a União de Freguesias, se não vai, portanto... Mas tem que começar a haver nomes que se destaquem, quer, ou não a União de Freguesias, não é? Há freguesias grandes que vão continuar, pode ir mais alguém e haver o mar, por exemplo? Nós procuramos fazer um trabalho diferente. É assim, nós não temos uma lógica de desligar durante três anos e focalizar na Câmara e na Assembleia Municipal, mas vamos acompanhando, numa base mensal, diria, todas as freguesias. E as Assembleias de Freguesia, portanto, nós temos esse conhecimento do terreno em tempo real. Eu próprio já tive a oportunidade e quase a todas as Assembleias de Freguesia do município mais do que uma vez. Algumas freguesias eu acompanho todas. Quer isso dizer que todos os candidatos que o Partido Socialista tem neste momento em exercício de funções serão na mesma candidatos? Nomeadamente convidar o Carlos Maçães, convidar o Terroso... Quer isso dizer que, havendo a disponibilidade das pessoas, nós revemos-nos perfeitamente nos nossos candidatos que tivemos, portanto. Essa será sempre uma lógica de partido. Os que estavam continuam. Sim, será sempre uma lógica de partido. para a anterior Comissão Política, de onde era o Renato Matos, portanto, não vai haver mudanças. Há uma lógica que a mim também me choca um bocado. O Partido Socialista na Póvoa hoje não é o Rui Torroso, como no passado não foi o Renato Matos. Portanto, o Partido Socialista na Póvoa é um grupo de pessoas em que existe uma, que por uma lógica de organização tem o título de presidente, mas que não toma as decisões todas, nem as escolhas são todas as que ela acha que devem ser. Portanto, há um grupo, o grupo em conjunto decide e a maioria orienta as decisões. Portanto, o facto de ter sido o presidente na altura, Renato Matos, não significa que todos nós não tivéssemos participado nessas decisões. Portanto, há aqui uma facilidade muito grande em nós nos revermos nas pessoas que dão a cara pelo Partido Socialista. Portanto, relativamente a nomes, então, ainda nem sequer entrou no trabalho de campo. Foi assistir, viu como é que cada um desenvolvia a sua atividade nas respectivas Assembleias de Preguesia, mas para já está à espera. Qual é o timing em que está a contar, anunciar aos poveiros os candidatos? Tudo vai depender de como correr a parte interna e externa do processo autárquico. Portanto, vamos estar dependentes do mapa das freguesias, se vai haver ou não alterações. Da tal reforma administrativa? E eu acredito que até outubro vai ter que haver uma decisão, porque se não, depois também, em tempo útil, não se consegue fazer nada. E vamos estar dependentes também da parte interna do partido. Vocês são frontalmente contra esta reforma administrativa proposta pelo PS? Nós somos frontalmente contra porque qualquer tipo de reforma que é feita com um objetivo e que não se estuda, que não se vai conhecer o terreno e que se tenta implementar a mesma regra para o país inteiro, forçosamente é uma má reforma. Se tem que fazer uma reforma, vamos envolver as pessoas e vamos tentar construir aqui alguma coisa que traga algo de positivo. O que nós assistimos, seja a nível local, seja aqui na POU ou em qualquer outro município, ou a nível nacional, é que normalmente as pessoas têm o hábito de decidir nos gabinetes o que é que acham que deve ser e depois implementam as coisas e muitas vezes esbarram em muitos obstáculos que se tivesse sabido o cuidado de ir ao terreno e falar com as pessoas, facilmente podiam ser ultrapassados. Portanto, mais uma vez, isto é um exemplo, se eles estivessem sentado com a Associação Nacional de Municípios, se tivessem tentado ao nível distrital criar umas comissões para perceber cada conselho como é que funciona. O caso da POBA, para mim, e sou suspeito, mas a POBA, na minha ótica, é uma cidade bem organizada, portanto, não temos aqui um excesso de freguesias, mas temos aqui ao lado, por exemplo, com este atual critério, o Esposento, com 15 freguesias, que vai sofrer uma redução e vai passar para 7, e a POBA, que tem 12, sofrendo a redução, vai passar para 7. O Esposento tem metade dos habitantes, quer dizer, o que é que ficou melhor organizado? Nada. Portanto, é rego a esquadro, isto vai criar a mesma desproporções e se cair daqui a 20 anos, vai haver outro governo que vai olhar, isto não faz sentido, quer dizer, o Esposento tem metade dos habitantes, tem o mesmo número de freguesias que a POBA, portanto, isto ou é feito com alguma lógica e racionalidade ou mais vale estar quieto e não... Portanto, vocês até agora não vão votar contra, como já o tornaram público, vão continuar a ser contra esta reforma da iniciativa, mas não vão mexer-se muito no que conserva nas candidaturas e a candidatos para essas potenciais grandes freguesias porque ainda não se sabe quais estão. Exatamente, o trabalho terreno está, praticamente está feito com o acompanhamento que a gente faz, depois é questão de afinar e de fazer ou redesenhar o mapa mediante as alterações que surjam. Portanto, não vai haver aqui nenhum trabalho do zero. Agora, é muito complicado estar a fazer já ou assumir já algum tipo de compromisso sem saber como é que vai ser o desenho final. Já que estamos a falar de pessoas, também vou colocar aqui uma outra questão, o Renato Nis, que é um militante do Partido Socialista que tem aparecido, ultimamente já aparecia em algumas reuniões públicas vossas, foi detido pela Polícia Judiciária no âmbito de uma prisão que foi feita aqui a um contabilista de Amorim e ele também é um dos homens que ficou detido. Isso prejudica a imagem do Partido Socialista no Conselho ou passa ao lado? Sobre esse assunto não me posso pronunciar muito, como calculo, eu não controlo os militantes do Partido Socialista nem mando nas vidas dos militantes do Partido Socialista. É um caso que está a ser tratado pela Justiça tanto quanto eu sei, portanto não me cabe a mim pronunciar, não me cabe a mim fazer de juízo. Mas ele exerce, era só suplente ou exerce alguma função diretiva no Partido? Por acaso não exerce nenhuma função no Partido Socialista. Mas aparecia regularmente por ser militante? Aparecia por ser militante como outros tantos militantes. Conhece-te bem? Agora conheço. Agora o que eu posso dizer é que, graças a Deus, dentro da, e dentro do meu conhecimento no Partido Socialista, ainda não temos ninguém que tenha sido condenado no exercício do poder. Contrariamente ao Partido Social Democrata, nós não temos ninguém que tenha sido condenado no exercício do poder, o que para mim seria uma coisa grave. Quanto ao resto, é esperar que a Justiça tome o seu curso e certamente todos nós acreditamos que a Justiça chegará a alguma decisão contra isso. Todos somos presumidos inocentes até ser julgados e é uma questão do âmbito pessoal, não do âmbito partidário, não foi no exercício do poder público, não foi no desempenho de qualquer função partidária, portanto tenho que respeitar a decisão. Muito bem, vamos a outros temas. Vocês têm criticado o Executivo Camarário da Póvoa de Varzinha, o PSD, nomeadamente, que tem a maioria. Quais são os principais, dois, três pontos que acham, agora nesta entrevista, porque não podemos planar todos os temas, mas que acham que vocês criticam e que encontram uma solução diferente para depois desenvolvermos a vossa solução? Os principais temas. Há uma postura nos últimos, na última dezena de anos deste atual Executivo que, no fundo, espelha bem o que aconteceu à Póvoa. Na nossa opinião, e aqui se calhar com um cunho pessoal meu, acho que há uma falta de ambição e errojo do atual poder da Póvoa e acomodaram-se de tal maneira à imagem que tinham da Póvoa que a Póvoa funcionava por si só. Que a Póvoa tinha a praia, as pessoas vinham à Póvoa porque tinha a praia e bastava ter a praia e isso bastava e que se iam vender casas sempre e que se iam construir sempre e que iam haver sempre receitas de MTA e de MI porque a Póvoa era um sítio espetacular para morar. O paradigma maltrou-se. As cidades vizinhas que não tinham grande desenvolvimento apostaram num desenvolvimento sustentável e começaram a passar a Póvoa e hoje percebemos que ficamos para trás. Apesar da Póvoa na minha opinião ter um ter um nome mais sonante e ter mais atratividade por exemplo do que se posenta ou Vila do Conde ou outros concelhos vizinhos o facto é que esses concelhos vizinhos conseguiram criar mecanismos de atração que nós não conseguimos e os poucos que tínhamos fomos acabando. Nomeadamente. Nomeadamente. O Vila do Conde temos a Feira da Gastronomia temos uma animação no Verão a Póvoa foi perdendo temos o exemplo do Verão em que trazemos a Banda do Exército para a Esplanada do Carvalhido fazemos uma feira com as associações fazemos uma série de iniciativas que não têm uma articulação entre elas e muitas vezes até em simultane em vários pontos da cidade que não fazem sentido portanto apresentações de equipas em pleno agosto quer dizer temos turistas vamos ter turistas à Póvoa apresentar equipas das associações locais quer dizer a Câmara que na minha ótica tem que ter um papel organizador de tudo o que se passa na cidade neste caso não a Póvoa tem uma riqueza muito grande que é o movimento associativo e talvez seja esse o maior património neste momento da cidade e o que acontece é que as associações é que fazem o Conselho funcionar as associações tomam as iniciativas as associações propõem o programa e a Câmara com a vida facilitada que seria só articular para que tudo pudesse correr bem nem isso faz basicamente a associação pede qualquer coisa a Câmara diz que sim e depois acontecem coisas como haver cinco eventos ao mesmo tempo em cinco pontos da cidade quando a gente podia distribuir isto se vocês fossem executivo que tipo de ambição e que tipo de volta é que davam a essa situação eu acho que nós temos muito eu acredito muito na Póvo e trabalho no Porto tenho muitos amigos de fora do distrito e a Póvo tem uma coisa muito engraçada que é quase toda a gente conhece a Póvo portanto a Póvo tem uma tradição muito forte tem um nome muito sonante e eu acredito que isso ainda hoje é suficiente aliado a uma campanha e uma série de atividades para voltarmos a dinamizar a Póvo temos coisas tão simples o São Pedro na Póvo e nós ano passado tivemos a oportunidade de convidar o António José Segura a VICAM e com o António José Segura vieram vários deputados do distrito de Porto do distrito de Braga vieram vários presidentes de Câmara e toda a gente ficou maravilhada com o São Pedro estiveram na casa de um pescador no centro da Póvo onde comeram sardinhas beberam vinho comeram broa não pagaram um tostão andaram pela cidade toda foram bem recebidos viram um movimento espetacular viram as rusgas conheceram a história dos trajes porque não era campanha eleitoral e não era campanha eleitoral certo e ficaram maravilhados com a festa e não conheciam portanto nós temos um potencial isto é só um dos pequenos exemplos nós temos um potencial como o São Pedro e a autarquia mais uma vez não sabe explorar não sabemos por exemplo gerir o São Pedro ao longo do verão isto como um fator de diferenciação da cidade e em vez de estarmos a fazer dois ou três ambientes concentrados num fim de semana como foi o caso deste último São Pedro ao longo do verão em agosto fazer mais umas saídas da rusga fazer outra ida ao estádio a estrutura está montada as associações fazem as vestimentas tudo às suas despesas se a gente soubesse presenciar e articular com as associações mais uma série de iniciativas que podiam decorrer do verão podíamos ter aqui por exemplo mais um fator de atividade para a cidade ou ter as festas de São Pedro divididas entre julho e agosto fazendo a mesma que nós fazemos tradicional mas em julho e agosto termos mais uma série de atividades para atrair turistas outro exemplo muito simples enquanto por exemplo a Vila do Conte faz a feira gastronómica nós na Pobla tivemos já há bastantes anos tínhamos a feira da cerveja que foi mais uma das coisas que a Câmara da Pobla achou por meio a acabar eu acho que tínhamos um potencial para juntar o que faz a Associação Leões da Lapa e o que faz a Juvenor e se calhar envolver o resto das associações da cidade ou até do Conselho e fazermos uma coisa grande organizada em que a Câmara articularia o espaço e dava as condições e as associações criámos aqui um festival gastronómico de peixe mas mais uma vez articulado não é a Associação A quer fazer a B quer fazer fazem as duas em sítios opostos cada uma promove a sua maneira e a Câmara fica ali impávida e serena a ver as coisas acontecerem acho que era engraçado aproveitarmos esse potencial aproveitar que as pessoas querem trabalhar é uma fonte de receita que vai para as associações portanto é uma maneira das associações caminharem para a sua alta suficiência juntávamos e criámos aqui um festival de peixe que é outra coisa que eu acho que se aproveita muito mal quer dizer os sabores poveiros temos a francinha poveira os rojões à minhota de vez em quando estou a almoçar nos restaurantes e agora nem tanto mas no passado via-se aquelas placas de sabores poveiros e a gente ficava a pensar em que sítio é que estava quer dizer rojões à minhota francinha poveira quer dizer o peixe era quase uma miragem e hoje em dia restaurantes de peixe puro na póvoa contam-se pelos dedos Se fosse a autarquia ia estimular esse tipo de desenvolvimento? Eu acho que as autarquias muito à imagem de qualquer empresa e se nós quisermos ir para um limite era isso que a autarquia devia ser tem que ver quais são os fatores de diferenciação do conselho onde se inserem o nosso fator de diferenciação claro e uma das imagens de marca da póvoa é sem dúvida a pesca a pesca nos últimos anos pelos sucessivos governos e pela autarquia foi sendo negligenciada nós neste momento a pesca é quase está em vias de extinção na póvoa os restaurantes de peixe foram desaparecendo e os que existem estão completamente descontextualizados da realidade portanto um dos exemplos e agora fazendo a... Exatamente uma das críticas é essa falta de arrojo e esse desenvolvimento que outros pontos critica este executivo e que faria diferente Mas só complementando em relação ainda a este ponto outra das coisas que nós temos como um potencial enorme e também não consigo compreender a falta de visão desta autarquia é a marina da póvoa nós tivemos o cuidado de visitar já inúmenas marinas do país não existe uma marina que nós tenhamos conhecimento tão mal aproveitada como a da póvoa nós temos a zona nobre da marina em frente ao casino com os barcos de pesca e a zona mais afastada a zona sul com os barcos com as embarcações de recreio não temos mas é uma estrutura que não tem a ver com a autarquia não, a estrutura tem a ver com a autarquia porque foi a autarquia que deu a concessão ao clube naval agora, não faria todo o sentido transferir a zona de embarcações de recreio para a zona norte em frente ao casino criar uma série de estruturas como cafés restaurantes lojas de roupa desportiva lojas de equipamentos para atrair pessoas à própria marina para atrair pessoas à marina podia-se criar ali no molho norte uma série de edifícios nomeadamente até um edifício de serviços da câmara em vez da câmara ter sete polos a pagar renda podia-se tentar centralizar ali porque é uma zona que durante o ano inteiro tem bom estacionamento à exceção que pode-se dizer do verão que tem mais afluência mas durante o ano inteiro teria bom bom estacionamento podia-se criar ali um edifício da câmara e deixar de pagar não sei quantas rendas e criar ali uma estrutura de raiz para garantir movimento na marina no inverno podia-se criar ali um hotel com centro de conferências para as empresas para a vida à formação podia-se criar um ginásio escritórios portanto podia-se criar ali uma nova dinâmica que geraria um novo polo na póvoa que criaria emprego que permitiria criar ali o tal cluster de restaurantes de peixe portanto mas em articulação porque as pessoas não gostam de ir ao restaurante A ou B as pessoas normalmente e temos vários exemplos pelo país e no estrangeiro que as pessoas tendem a afluir a sítios que têm muita oferta as zonas onde têm oferta claro e nós ali podemos aproveitar e temos ali um potencial enorme que não é aproveitado zero e acho que temos uma condições únicas porque tantos pescadores ficariam mais bem servidos e estão de acordo em mudar-se para o Molho Sul e terem ali os seus armazéns para guardar os trechos de pesca e poderem ir com o carro até aos armazéns como as pessoas que têm as embarcações ficariam melhor servidas ao estar na parte norte portanto acho que conseguia criar aqui uma solução de consenso e a pova teria muito a ganhar e podíamos captar uma série de turismo que hoje nos escapam portanto seria sem dúvida um polo esse é um dos pontos que destaca e que acha que podia fazer melhor e que outros pontos esta sem dúvida eu acho que é uma oportunidade muito grande e nos tempos em que corremos de criar aqui algum emprego de criar aqui algum dinamismo na cidade porque outro dos dramas que nós temos é das duas uma ou o modelo seguido por esta autarquia se vai perpetuar na pova que é quando a autarquia tem dificuldades de estouraria aumenta-se a água o lixo de saneamento temos o IMI no máximo e subimos as taxas municipais e o estacionamento e concessionamos tudo como estamos a ver agora nos tempos recentes ou temos que pensar com alguma seriedade e com alguma visão e dizer ok para não sobrecarregarmos os nossos munícipes e cada vez termos um conselho menos atrativo vamos alargar a base contributiva como é que nós alargamos a base contributiva vamos criar mais negócios na pova vamos criar oportunidades para as pessoas investirem na pova e vamos tornar a pova um bom município para viver isso é que eu acho que é a visão na política é quando as pessoas olham para a frente e dizem ok eu não vou pensar na minha receita para o próximo ano mas vou pensar como é que eu vou criar uma receita sustentável para 10 ou 20 ou 30 anos isso há uma maneira é a pova ser um conselho atrativo para viver se eu tiver 10 mil pessoas a pagar em mim e daqui a 10 anos tiver 15 mil eu consigo baixar a base de contribuição aumentar a base de contribuição do número de pessoas e baixar a taxa e torna a pova um conselho cada vez mais a sua estratégia será ajudar a pova a crescer e por exemplo baixar o preço da água no futuro já que está contra eu acho que é uma necessidade assim ninguém sobrevive nem o comércio nem as pessoas a pagar os valores que se pagam na pova há cerca de um mês ou um mês e pico atrás o Engenharalho Espera estava a dar uma entrevista nesta rádio e dizia que era falso que os valores da água da pova fossem os mais altos os valores da água 2 de junho da água da pova da água do lixo e do saneamento não eram mentira a 2 de junho nem são mentira hoje são dos mais altos hoje não são o mais alto mas estão na lista dos 5 mais altos do país isso diz muito quer dizer a pova não está dos 5 conselhos do país não é o que tem o maior rendimento dos 5 maiores rendimentos per capita portanto é assustador que a pova esteja nos 5 primeiros pronto medidas vossas era reduzir também isso reduzir mas não é reduzir numa ótica se escorrem o risco de depois não ter sustentabilidade se vão reduzindo tudo o que são em taxas e impostos nós não vamos reduzir tudo e foi isso que eu acabei de dizer eu acho que as coisas têm que ser olhadas com uma perspectiva e fazer algum planeamento ou seja não é reduzir porque dá jeito que são eleições deste ano é reduzir primeiro porque se percebe que a pova cada vez é um conselho menos atrativo e se houvesse dúvidas não somos nós a dizê-lo são os censos dos conselhos do distrito do Porto a pova foi o único que perdeu habitante portanto isso prova que a pova cada vez é menos atrativo viver na pova e isso reflete-se em tudo no que a gente paga na água no lixo de ensinamento no que a gente paga de estacionamento pago porque na pova cada vez há menos estacionamento livre e em breve haverá muito menos portanto subcarregando as pessoas cada vez com mais impostos locais o que acontece é que as pessoas deixam de viver na pova e mudam-se acha que a pova o executivo usa o modelo de como há pouco dizia de aumentar impostos e taxas em vez de cortar nas gorduras que tem por exemplo em poupar em termos de executivo claramente claramente eu acho que a máquina câmara da pova nunca foi afinada portanto isto o que se faz é faz-se uma gestão ano a ano usa-se a criatividade não existe um critério para nada um exemplo muito prático as associações da pova nós temos é uma luta nossa já há vários anos as associações da pova que como disse há bocado são um dos maiores patrimónios desta cidade e não conheço nenhuma cidade que tenha tanto movimento associativo como a pova portanto não estou a dizer com nenhum tipo de favoritismo é uma coisa que constatei acabam por ter que mendigar junto da autarquia os apoios e estão dependentes da boa vontade porque não existe um critério não existe um regulamento não existe um programa não existe um acompanhamento quer dizer isto não faz sentido nenhum a Câmara ou qualquer gestor vocês como é que faziam se fossem executivo davam só o subsídio mediante a obra feita eu acho que é sim o bom senso impera e portanto habendo o bom senso o que é que diz as associações devem comunicar à Câmara as atividades que vão fazer depois a Câmara tem dois critérios com quatro ou cinco instituições celebra protocolos e elas têm que dizer o que é que vão fazer e a Câmara compartilha ao ano com as outras todas funcionam de maneira diferente e é casuisticamente é este ano apetésimo este ano dou o palco para o ano dou o som isto não faz sentido as pessoas já dão o tempo de borla nas associações sem cobrar qualquer valor à cidade trabalham em prol da cidade quer dizer isso que o atual executivo privilegia algumas associações e exatamente outras? quer dizer que forçosamente acaba por ter que privilegiar algumas e há associações que nunca receberam um tostão na pova que é uma coisa por exemplo? por exemplo a filantrópica que nós fomos visitar outro dia não faz sentido que não exista um regulamento não faz sentido que a Câmara antecipadamente não conheça o plano de atividades como eu disse das associações até para o poder articular e que mediante esse plano de atividades que atribua uma verba à associação que a associação atempadamente saiba quando é que vai receber quanto é que vai receber e quando é que vai receber que é o dos problemas atuais nós temos a Câmara Municipal e eu fazendo aqui aponto para outro tema estava a ouvir na internet as declarações do Presidente da Câmara em relação ao Varzim que dizia que já tinha Vamos falar já de Varzim não gasta essa concluo a anterior e vamos para o Varzim Mas isto para dizer isto a Câmara da Póvo deve às associações do Conselho parcelas do ano passado e estamos a falar de associações que não têm fontes de receita estamos a falar de associações que trabalham com muito pouco para fazerem muito portanto é incompreensível como é que a Câmara Municipal da Póvo nem esse compromisso honra com as associações portanto na nossa ótica as associações têm que comunicar um plano de atividades a Câmara tem que se pronunciar e dizer o que é que acha que pode participar e quando é que vai pagar e quando é que vai pagar não é um ano depois das atividades terem acontecido portanto eu acho que isto aplica-se não só à Póvo como ao país inteiro como a nível de governo Outra questão que vocês levantaram Tem que se fazer um reset só para terminar tem que se fazer um reset às coisas e as coisas encaminharem-se com alguma lógica não se pode fazer gestão casuística de tudo porque isto não funciona e os resultados estão à porta Vocês também levantaram colocaram uma questão à Câmara queriam saber quais quais que verbas é que a autarquia pagava em termos de publicidade aos órgãos de comunicação social local tiveram essa resposta e o que é que viu? Uma uma das propostas mais uma vez que nós achamos que faz sentido até por uma questão de transparência dos órgãos autárquicos é que todas as verbas são atribuídas que existe um critério como eu estava a dizer no caso das associações no caso das atribuições dos subsídios ou da publicidade feita nos órgãos de comunicação social o problema é exatamente o mesmo se houver um critério se houver um esforço da Câmara de tentar ser justa e dividir todas as verbas que atribuiu a nível de publicidade pelos vários órgãos do Conselho acho que não fica dúvida nenhuma que é uma coisa perfeitamente transparente para toda a gente e todos os profissionais que lutam nos vários órgãos de comunicação sociais sentem-se defendidos e tratados com igualdade portanto o que nós defendemos era que houvesse no final do ano de cada ano uma apresentação pública de todos os valores que foram pagos aos vários órgãos de comunicação social e que fosse feito um esforço durante o ano para que esses valores se aproximassem o máximo possível para todos os órgãos de comunicação social salvo aguardando algumas diferenças dos custos que tem cada publicidade mas que houvesse aqui alguma linha de critério portanto que não houvesse Houve elementos do Partido Socialista que ficaram indignados por a Câmara estar a fazer publicidade ter uma página de desporto num jornal que podia insolvência e continuar a ter essa publicidade no jornal penso que é o povo semanário As situações legais mais uma vez digo que não me compete a mim julgá-las agora o que nós estranhamos é que a autarquia nos tempos correm que anula o transporte escolar das crianças para as AECs que não faz as obras no mercado portanto que vem com discurso de economia de guerra para as associações publique mensalmente num jornal um caderno desportivo para promover o vereador de desporto onde ele aparece página sim página não em fotografia quer dizer qual é a utilidade para a cidade daquilo achamos que não faz sentido e daí questionarmos para percebermos qual é o custo e o que é que está a ser posto em causa para a cidade nomeadamente o transporte das crianças nós estamos a guardar resposta para perceber o que é que está a ser posto à frente de coisas que nós achamos realmente a importância como as obras no mercado como o transporte das crianças para as AECs e que está a ser canalizado para outro lado porque outros problemas da política é que cada um tem as suas prioridades e o atual executivo tem as suas agora nós não concordamos é com essas prioridades e achamos que o dinheiro deve ser melhor gasto e temos vários exemplos ao longo destes últimos anos eu nem vou recuar muito para trás por exemplo o arranjo da parte das flores da Mouzinho custou 82 mil euros e está na internet e foi feito por desdicação direta portanto custou 82 mil euros quer dizer é uma prioridade para a pova todos nós gostamos de beber florzinhas e a relba bem tratada mas quer dizer é uma prioridade para a cidade justifica que a gente pague a água lixo e saneamento mais caros do país e o IMI para que a gente tenha umas flores mais bonitas na Avenida Mouzinho é isso que a gente tem de questionar são estas as nossas prioridades claramente o Partido Socialista diz não estas não são as nossas prioridades isto não traz crescimento para a cidade isto não cria emprego na cidade portanto isto não é o caminho para a pova é isso que nós dizemos muito bem Rui Torroso ainda voltando agora ao Varzim o Varzim que todos nós sabemos está com a dificuldade ao que tudo é anunciado o Varzim vai ficar na Liga onde jogou o ano passado não terá condições para disputar a Liga Orangina acha que também há aqui culpas o Partido Socialista como é que geria isto sei que andou também ligado a algumas das últimas demais para tentar encontrar um parceiro para investir mas chegou às conclusões que não conseguiam acha que aqui há culpa de parte a parte ou o Varzim teve má gestão até agora? Para mim é muito complicado e como Partido Socialista sempre optamos por não entrar dentro dos atos diretivos dos clubes acho que tem que haver alguma equidistância agora claramente neste processo e fazendo uma leitura apenas política não entrando nas questões de gestão acho que houve muitas coisas em que a Câmara teve culpa e que o Partido Socialista enquanto poder teríamos feito certamente diferente a primeira é o Estado Municipal o atual Executivo continua a achar que os problemas da Pobla se resolvem com mais construção eu não acredito e tenho muitas dúvidas que alguém acredite que se vão construir mais 440 apartamentos na zona do atual Estado e do Varzim portanto eu acho que esta operação jamais irá acontecer e já achava na altura portanto já achava que não fazia sentido nenhum portanto se não houvesse a teimosia e se tivesse procurado uma solução de bom senso podia-se ter optado pelo Estado Municipal como foi vontade da direcção na altura e chegou a estar em cima da mesa mas o Varzim o Varzim na Câmara Municipal defendia isso para as coletividades que continuam lá a fazer jogos e treinos mas eu acho que é perfeitamente possível já tive cuidado de falar com muitas das associações e muitas das pessoas envolvidas na parte da gestão desportiva do Estado Municipal e havendo aqui e havia essa abertura por parte do Varzim de construir mais dois ou três sintéticos um deles até possivelmente com alguma bancada para poder fazer um ou outro jogo que fosse preciso para outras modalidades ou outros escalões fazendo a academia e fazendo as adaptações no estádio e isto pago pelo Varzim não estou a dizer isto pago pela Câmara portanto parte do dinheiro que seria canalizado para o novo estádio seria canalizado para o estádio municipal e a Câmara a única coisa que iria manter era a manutenção do estádio iria garantir isso o Varzim como uma academia paga com mais dois ou três sintéticos para usar em parceria com o resto das associações do Conselho toda a gente ganhava garantíamos aqui a sustentação do Varzim se calhar pelos próximos 50 anos e o sonho que o Presidente da Câmara disse outro dia do Varzim fazer os 100 anos agora isto faz-se com decisões ponderadas não se faz com sonhos de construir estádios de milhões numa altura em que a economia está recessiva nem de construir empreendimentos com 400 mas quem decidiu isso não foi a Câmara foi o Varzim mas a Câmara encaminhou e nós temos o Vice-Presidente da Câmara e o Presidente da Câmara os dois a dizerem taxativamente que Estado Municipal nunca isto é na minha opinião foi um erro crasso e como o Presidente da Câmara tantas vezes disse o tempo infelizmente deu razão e foi mais cedo do que é costume que esta operação não vai acontecer segundo vamos criar no Parque da Cidade que seria uma zona nobre de descanso vamos criar outra estrutura gigante em cimento para ser usada de 15 em 15 dias mas faz algum sentido não faz sentido aproveitar a estrutura que lá está não é muito mais importante para a cidade e para o Varzim ter uma academia para formação que seria esse o real interesse de um clube local seria a formação dos miúdos e é por isso que a Câmara pode dar apoios para a formação e não criar um estádio megalómano só para a gente dizer que o Varzim tem ali um estádio e que foi no meu mandato que foi construído o estádio acho que não faz sentido nenhum não faz e tenho muitas dúvidas que existe o financiamento para algum dia esta operação avançar agora o facto da Câmara não ter aceito esta posição fez com que o negócio se fosse atrasando e que o Varzim possivelmente hoje poderia ter sanado todos os seus problemas e já estar a jogar no municipal e já ter a academia pronta e hoje corre o risco mas a empresa que ficou de fazer o estádio nunca teve dinheiro para fazer o estádio nunca teve aliás deixou de pagar o PEC até inclusive por não ter capacidade nunca teve portanto isto atrasou as licenças da Câmara não vinham portanto se a decisão tivesse sido ir para o municipal as coisas já estavam concluídas não tenho dúvida nenhuma houve essa intransigência esperemos que vai emprar o bom senso e eu tenho quase a certeza que aqui vai ser obrigado a emprar o bom senso porque não há outra solução porque eu não estou a ver nenhum banco financiar a construção de um estádio alavancado num negócio de 440 apartamentos numa cidade em que se calhar estão à venda mil ou dois mil apartamentos e não se vendem portanto acho que o negócio deixou de fazer sentido portanto a única solução é a estádio municipal só para terminar o Varzim as verbas em atraso que a Câmara Municipal tem e que foram atribuídas pela Câmara Municipal portanto o Varzim não obrigou a Câmara a atribuir nada a Câmara decidiu atribuir ao Varzim quer Câmara quer Fundo de Turismo que também tem a ligação da Câmara na atribuição da verba totaliza metade do valor que o Varzim precisava portanto se esse dinheiro tivesse entrado em tempo útil no Varzim e não entrou significa que o PEC poderia ter sido cumprido portanto a Câmara como pessoa de bem não só ao Varzim portanto nós estamos a falar do Varzim porque sem dúvida que é das associações que terá maior visibilidade do Conselho mas temos outras tantas com tanta ou mais importância que o Varzim a Câmara tem que honrar os compromissos com todas as associações do Conselho e o Varzim foi uma das associações que padeceu pela má gestão da Câmara e o atraso que tem hoje de quase perto de 300 mil euros entre Fundo de Turismo e Câmara faz com que o Varzim esteja numa situação muito difícil e isso é inaceitável muito menos ouvir um Presidente da Câmara criticar uma outra associação pela forma como faz quando ele próprio dá dinheiro a essa associação portanto aí é outra coisa que eu discordo frontalmente do que fez a atual autarquia Para concluir vamos passar à saúde vocês recentemente criticaram a gestão do centro hospitalar por estar a nomear mais um administrador em Avermar fechou-se o centro de saúde de Avermar o SF de Avermar que transitou para Amorim acha que vocês voltaram a estar aí a tentar estar também ligados ao processo mas acha que a povo vai mesmo perder as valências do próprio hospital? Eu tenho esperanças que não mas muito sinceramente o processo da OECF é um processo que acompanha muito de perto e que chegou onde chegou por haver um grande esforço desta equipa do Partido Socialista em lutar para que fosse construída a unidade e só para terminar aqui a parte da OECF o que eu noto e desde essa altura então ainda governo PS é que o atual executivo da Câmara Municipal da Póvoa sempre criou obstáculos ao processo e em vez de contribuir e ajudar até a última fase que foi a do projeto mesmo não quer sendo de parecer da Câmara tentou criar um facto com o projeto portanto houve sempre uma má vontade que fosse construída ali a unidade de saúde isto não é uma questão partidária isto é uma questão para a população porque hoje estamos nós na Comissão Política estão eles na Comissão Política do PSD e amanhã não está nenhum de nós cá e a obra fica portanto isto é uma questão de uma obra que foi para a cidade que veio para a cidade e que veio trazer aqui algum conforto à população da Berman isso devia ser o que estava acima de tudo nós lutamos e fomos quase até ao extremo para conseguir que a unidade viesse para cá o que nós notamos agora é que houve uma atrapalhada completa por parte da ARS porque eu acompanhei o processo todo e tenho os documentos todos na mão inclusive o parceiro da Entidade Reladora de Saúde e em lado nenhum diz feixe a unidade o parceiro termina a dizer assim aguardamos que nos comuniquem as alterações que vão fazer para corrigir os problemas levantados quando há um presidente da junta e um vice-presidente da câmara e nessas coisas temos que ser corretos que foram para a luta e eu também lá estive e que se dispôs toda a gente a dizer ok venha à lista do que é para fazer que nós não sendo nossa obrigação estamos dispostos a pagar as obras e a tratar do assunto e a atitude arrogante da RSE não queremos saber do assunto fez-se alguma coisa está mal em segundo lugar acho que o atual vice-presidente da câmara como tem funções diretivas no PSD tanto a nível local como nacional devia-se mexer como nós nos mexemos na altura junto do nosso governo para impedir que isto acontecesse agora é muito confortável nós na nossa cidade mexermos os curlinhos todos e falarmos e não sei o que agora para sair da cidade ir bater às portas e dar-me um rujo na mesa é preciso ter coragem e é preciso não ter problemas em comprar brigas inimigos e era isso que nós esperávamos dele que ele se tivesse batido pelo não encerramento e que junto do partido e do governo fizesse força para que isso não acontecesse porque das duas uma ou ele não tem essa força dentro do partido ou não o fez e eu quero acreditar que não o fez porque ele já está há muitos anos no partido mas e ele esteve na luta com o presidente da junta da Averma esteve na luta que foi ir à reunião mas daí para a frente não fez rigorosamente mais nada e depois assistimos a outra coisa que no mínimo é caricato que foi o presidente da Câmara que se afastou completamente desta desta luta a seguir vem visitar com o presidente da IRS a obra e diz pá muito bem que se fechou ali a extensão do centro de saúde porque isto vai ser aqui uma OSF muito simpática e com umas condições muito porreiras e não sei o que mas esquece que a população durante estes meses todos estamos a falar de uma população maioritariamente idosa tem o desconforto de andar 6 ou 7 meses a correr para um centro de saúde que fica a 2 ou 3 quilómetros Muito bem Rui Torroso termino aqui a entrevista agradeço-lhe o facto de ter vindo ao programa Praça da Almada recordo que pode ouvir na rádio sempre ao sábado e ao domingo ao meio-dia com repetição ao sábado às 7 da tarde e na Onda de Viva TV a partir da próxima semana está disponível já o vídeo desta entrevista recordo que estivemos com o presidente da Conselha do Partido Socialista Rui Torroso e na próxima semana voltaremos a outros temas da atualidade política até lá se Deus quiser E aí